Oi, meu nome é Dinan, e pra mim, there's no place like the Dublin Free Market. O Dublin Free Market é um mercado de pulgas que tem aqui em Dublin, que acontece todo último domingo do mês. Aqui eles tem artesanato, coisas vintage usadas, second hands, tipo aquelas coisas antigas que vós, bisavós usavam. Isso inclusive com roupa, brinquedos, discos, muita coisa dos anos 80, muita coisa dos anos 90. O que eu comparo bastante aqui é a Camden Town, em Londres, que aqui é uma versão meio de bolso de lá. É um pouquinho menor, mas não perde o charme por causa disso. Tem essa parte externa que a gente tá agora, que geralmente os móveis ficam aqui. Os discos, os quadros, e tem os sofás aqui fora que você pode conversar, pode ter um sol. E tem a parte interna também, que também tem roupa, tem muito mais roupas e tem os restaurantes, tem barraquinhas que você compra comidas, muitas delas tipo gluten free, orgânicas. Eu adoro comida vegan, então tem várias refeições vegan aqui que eu gosto mesmo. Comprei várias coisas aqui, roupas, acessórios pro meu quarto. Eu como sou designer, eu sempre pego um pouco dessas informações, das influências pra qualquer coisa que eu faço na vida. E como aqui tem essa variedade, então é muito interessante eu pegar isso pra mim mesmo. Os preços aqui, eles variam bastante, porque por exemplo, tem várias coisas que são second hand, mas que são exclusivas. Então eles aumentam um pouco o preço, mas tem outras coisas mais fora do uso. Hoje em dia, por exemplo, discos de jogos, tabuleiro dos anos 80. Esses já são os preços mais em conta, e até algumas roupas também. Quem garimpa consegue achar alguma coisa. Se a pessoa for atrás de coisas diferentes, culturas diferentes, produtos diferentes, uma coisa exclusiva, vintage, descolada, moderna. Engraçado é que é meio contraditório, mas é um negócio antigo, mas que chega a ser moderno. O próprio clima, o próprio environment daqui é bacana, porque tem as músicas do house bacanas. Você pode vir com todo mundo, cachorro, gato, família, amigos, amigas, todo mundo. Encontrar alguém na rua e chamar pra vir é bem legal, é bem bacana vir pra cá. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau